Já de volta com informações de polícia, um homem foi executado no Amazonino Mendes com o tiro na cabeça. A polícia desconfia da ligação dele com o tráfico de drogas. Coloca na tela a reportagem. Alexandro da Silva Mendonça, de 18 anos, foi assassinado na rua 44. O crime aconteceu por volta das 6h50 da noite. Segundo testemunhas, a vítima foi abordada neste estabelecimento por um homem ainda não identificado. Após uma discussão, o suspeito atirou. A família não quis gravar entrevista, mas afirmou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo de Alexandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mais um caso de execução é uma vida que se perde pela ligação óbvia com o narcotráfico aqui na capital. Marcia Lasmar. Marau teve mais um homicídio, aliás, teve mais um corpo que foi encontrado, dessa vez, lá no subtenente do exército, Aide José Rodrigues, de 47 anos. Foi encontrado na Vila Militar, no São Jorge, zona oeste da cidade. Ele estava desaparecido, os amigos não sabiam onde ele se encontrava e um deles acabou indo até a residência do subtenente Aide José Rodrigues e descobriu o corpo dele lá. Ele provavelmente deve ter morrido por causas naturais e o Aide José era natural do Mato Grosso. A gente traz aí mais um destaque, dessa vez, desse subtenente aí que estava desaparecido desde domingo, provavelmente já estava morto desde domingo e a polícia acabou pegando o caso aí, a Vila Militar aí ficou muito abalada, todos os moradores que estavam ali, mas infelizmente o Aides José, de 47 anos, estava morto e o primeiro laudo do IML diz que foram causas naturais, Amaral. Muito bem, isso precisa ser checado, né? Se eram cardiopatas, se tinham algum problema, do que se trata realmente para que haja uma explicação, porque três dias depois só que se vai observar uma situação como essa, que coisa, né? Chama realmente a atenção da gente. 12 horas, 24 minutos ao longo de toda esta edição. A gente agradece a você que ligou e participou com a gente. Aliás, a comunidade participa intensamente, é por isso que a gente insiste em agradecer. Agradecer essa parceria bacana e o resultado dela é o programa agora, o programa da sua comunidade. Tem a sua cara esse programa, é por isso que a gente se despede com aquelas imagens dos reis e rainhas da selva. Esses sim são os verdadeiros reis e rainhas da selva que já estão participando da nossa promoção. Boa tarde! Boa tarde, até amanhã! Boa tarde, 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 boa tarde.